Então, tópico 1 é o mandamento de Jesus, tópico 2 é a maior expressão de amor da igreja, tópico 3 o mundo jaz no maligno, tópico 4 porque Jesus em breve virá. Tópico 1 então é o mandamento de Jesus. Temos de evangelizar porque acima de tudo é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, 47, Atos 1, 8. Logo, não há o que se discutir, evangelizar não é uma obrigação apenas do pastor e dos obreiros, é um dever de todo aquele que se diz discípulo do Nazareno. Aquele que ama Cristo não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido, assim agiam os crentes da igreja primitiva. Não obstante a oposição dos poderes religiosos e secular, os primeiros discípulos evangelizavam com ousadia e determinação, Atos 4, 20. Então não há o que discutir, é ordem de Jesus. Sempre que houver dúvida sobre alguma coisa, nós devemos perguntar a Jesus, o que o Senhor acha? Então nós vamos olhar na Bíblia, o que Jesus acha sobre este assunto? O que Ele mandou sobre este assunto? O que Ele falou sobre este assunto? Então está mais do que provado, comprovado, que Jesus então nos mandou evangelizar, nos mandou ganhar almas, isso aí está claro, não tem como negar isso. E a ordem não foi dada para pastor, obreiro, foi dada para todos os crentes, todos o que? Os discípulos, quem são os discípulos? Todos os que querem seguir a Cristo, todos os que querem aprender de Cristo. Então, para todos, aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Passa a ser um discípulo, passa a ser um aprendiz, passa a ser um imitador. Então nós vamos fazer aquilo que Jesus nos ordenou para fazermos. O que os discípulos disseram? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. Então eles ouviram Jesus pregar, ensinar e viram Ele fazendo isso e viram os sinais prodígios de maravilhas acontecendo, viram aí a comprovação que este evangelho era de Deus realmente. O que que Pedro diz na primeira pregação? Ele diz, olha, Jesus farão aprovado por Deus entre vós com sinais prodígios de maravilhas. Então os discípulos ouviam e viam o evangelho sendo pregado e sendo confirmado por Deus o tempo todo. Qual é o padrão que nós vamos ver em atos dos apóstolos? Sempre uma manifestação do Espírito Santo e logo após um ajuntamento de pessoas e logo após a proclamação do evangelho e logo após a conversão dessas pessoas, logo após o batismo nas águas dessas pessoas, logo após aí vem a comunidade de bens, né? Vem ali o que? A reunião dessas pessoas para aprenderem a palavra de Deus e para continuarem o trabalho, evangelizando, levando essa palavra aos outros também. Esta é uma sequência lógica do evangelho verdadeiro. E eles tinham uma grande oposição, tanto política quanto religiosa. Não era tão fácil pregar o evangelho como hoje nós podemos pregar. Então aqui no Brasil é muito simples, muito fácil, né? Agora existem as regiões onde se é difícil. Algumas regiões tão difíceis quanto naquela época. Que são aí o quê? Os países, por exemplo, inimigos do evangelho, né? Como os países, principalmente os países árabes. Principalmente aí os países que estão na janela 1040. Encabeçando essa perseguição está aí a Coreia, né? Coreia do Norte. Então, países que perseguem, né? Que matam os missionários. Mas o evangelho sempre teve isso. Então existem os lugares mais fáceis de nós levarmos o evangelho. E existem os lugares mais difíceis. Se o evangelho for pregado da maneira correta, do jeito que está na Bíblia, então ele penetrará qualquer nação. Não importa que tipo de nação. Não importa as dificuldades. Porque Paulo pregou o evangelho com muita dificuldade. Apanhou muito, sofreu muito, foi dado até como morto. Então pregou em lugares que eram muito difíceis para que a palavra de Deus entrasse ali. Mas ele pregou o quê? O legítimo evangelho, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é pregado com sinais prodígios e maravilhas. Não é só com palavras. Por isso que se acha tanta dificuldade em pregar o evangelho hoje em dia. Porque as pessoas querem pregar apenas com palavras. Mas o evangelho legítimo é pregado com palavras e poder de Deus. Então os primeiros discípulos, a igreja pregava com intrepidez, com coragem, com ousadia, com determinação. Eles dedicavam suas vidas a essa tarefa. Tópico 2 é a maior expressão de amor da igreja. A igreja primitiva, amando intensamente a Cristo, evangelizava sem cessar, pois também amava as almas perdidas. Atos 2, 42 a 46. Olha o que diz Atos 2, 42 a 46. Então veja aí. O evangelho era pregado, as pessoas se convertiam e dividiam as suas coisas entre eles. E havia ali o que? Sinais, prodígios, maravilhas. Deus estava presente no meio deles. E eles evangelizavam as pessoas. Eles queriam levar essa palavra. Eles queriam divulgar esse evangelho por toda parte. Então havia amor a Deus, em primeiro lugar, e amor pelas pessoas, pelas almas. Desejo que aquelas pessoas também fossem salvas. Então o amor daqueles crentes não se perdia em teorias, mas era efetivo e prático. Sua postura era mais do que suficiente para levar milhares de homens e mulheres e crianças aos pés do Salvador. A igreja em Tessalônica também se fez notória por sua paixão evangelística, como está em 1 Tessalonicenses 1, 8. Enfrentamos hoje uma crise econômica, moral e política muito séria. Porém precisamos continuar evangelizando os de perto e os de longe. Então os primeiros crentes, eles não perdiam tempo com teorias, ficavam em presas só em teoria. Mas eles colocavam em prática. Eles ganhavam almas, eles trabalhavam. Hoje nós estamos com um problema sério. Tem tanta gente aí que só quer ficar na teoria e não pratica. E nós temos que chamar a atenção aos professores de escola bíblica dominical. Neste trimestre, lembre-se, você é um exemplo para os seus alunos. Então pratique, não só fale, não só ensine sobre isto, mas pratique. Seja um evangelizador. Dê, então, testemunho para os seus alunos. Mostre para eles na prática. Então vá para a rua, para as praças, visite as pessoas, ganhe almas. Faça isso, ganhe almas. Mostre aos seus alunos na prática o seu ensino. Não é só falando. Tem que praticar. Nada, em qualquer situação, tanto política como financeira, pode nos impedir de continuarmos fazendo essa tarefa. De continuarmos evangelizando os povos. De continuarmos ganhando almas para Cristo. Tópico 3. O mundo jaz no maligno. Implementemos a evangelização, pois muitos são os que caminham a passos largos para o inferno. Como está em 1 João 5,19. Diante desta multidão, não podemos ficar indiferentes. Uns acham-se aprisionados pelas drogas. Outros, pela devacidão e pela violência. E outros ainda, por falsas religiões. Precisamos evangelizar esses cativos. Somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Judas 22,23. Olha aí o que está escrito em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E olha o que está em Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo. Versículo 22,23. Diz assim. Então veja que a palavra de Deus diz que eles estão no maligno, essas pessoas que não têm a salvação. Que não aceitaram ainda Jesus como Senhor e Salvador. Estão aí perdidas, sem Deus, sem paz, sem salvação. Presas nos vícios, presas aí na prostituição, nos adultérios, presas nas falsas religiões. Porque não existe coisa mais terrível que a pessoa estar presa aí em uma falsa religião. Então as pessoas são enganadas. Acham que está tudo bem. Então é um falso alvo. É um alvo ao lado do verdadeiro alvo. Então tem Jesus como alvo, mas ao lado tem um alvo parecido, bem próximo. Então parece que a pessoa vai para o céu, mas vai para o inferno. Parece que vai ser salvo, mas vai ser condenado. É um caminho paralelo, é bem próximo. Então esse é um engano que Satanás usa, que essas falsas religiões, essas seitas, usam para conduzir essas pessoas para o erro. Então é um falso caminho que parece bom, mas é caminho de morte, não é caminho de vida. E nós vamos estudar sobre tudo isso. Vamos ver aí, evangelizar esses povos que estão aí, tanto os que estão vivendo aí nas drogas, que estão vivendo na prostituição, quanto também essas pessoas que estão vivendo aí nas seitas, dominadas por seitas, por falsas religiões. Então levemos o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Toco 4. Sim, Jesus em breve virá. O que temos feito em prol da evangelização? Não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor da Seara. Então o outro grande motivo para que nós achemos urgência em evangelizar, em ganhar almas, é a vinda de Jesus, que está próximo. Nós estamos vendo aí sinais que estão ocorrendo. Nós temos visto aí que Jesus está à porta, está quase chegando para nos buscar. Então tudo que está ocorrendo, são aí exatamente sinais que comprovam que Jesus está chegando para buscar a igreja. E se Jesus está vindo, como é que vai ser quando Ele chegar e não encontrar essas pessoas salvas? Então essas pessoas sofrerão muito. Muitos, milhões e milhões e milhões vão morrer. E morrer sem paz, sem Deus, sem salvação. Por culpa nossa, que não fizemos o trabalho que deveríamos fazer. Que fomos negligentes, desobedientes. Então é urgente. Jesus está voltando. Temos que ganhar essas almas para quando Jesus voltar no arrebatamento, levar todas essas pessoas salvas. Não podemos deixá-las aí. Temos que pregar. E elas vão aceitar Jesus como Senhor e o Salvador. E Jesus vindo no arrebatamento, levará todos nós juntos. E lembre-se que existe lá um tribunal de Cristo, onde cada um vai ser julgado. E lá as obras de cada um vão ser apresentadas. As almas que você ganhou serão apresentadas. Então é preciso fazer a obra do Senhor. Enquanto Jesus ainda não veio. E é urgente que Ele pode vir a qualquer momento. A qualquer hora, a qualquer instante, Jesus pode chegar e arrebatar a igreja. Então, lembre-se disso. Você vai ser cobrado. Tenha certeza disso. Então, faça. Faça a obra de Deus. Ganhe almas.